Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Autoriza o árbitro. Começa o jogo, começa o maior clássico do futebol mundial. Ele faz o toque de lá. Faz um corte, a chance do contrato. Batou de novo, tinta na trave direita. Quem sabe que ele bateu. Ele bate bem pro gol. Aí sai o goleiro pra fazer o agrofone. Aí tem a hora de chegar. Todo o goleiro é muito bom. Só tá fazendo o meu centro, a partida. Quando ele começa a trabalhar, isso mostra que tem goleiro ali. Tá pra confiar, pode atacar. Não precisa se preocupar tanto com isso. A equipe dos 10 é muito boa e tem um excelente goleiro. Tem que goleiro, tem que jogar ali e dá pra continuar. E olha só a torcida, fica sem camisa. Ele tá frio. Tem que tomar de frio lá, né? É o problema de cada um. Se o cara gosta de sofrer com frio, tá meio de 15 graus, se ele quiser ficar sem camisa. Prendeu demais quando ele quis tocar. Ele quis tocar. Eu não vi o jogador vindo por trás. O jogo é bom, o jogo é duro. Toque de cabeça. Aí o toque feito pra frente. Chega inteiro, chega na bola. Aí o toque. 14 minutos. Gira, dois em cima dele. Tirou de cabeça. Aí o toque mais atrás. E bate bem pro gol, hein? Olha o cruzamento. Abaixou, bateu pro gol. Pediu o escanteio. O bandeira... Deu. Lá tem certa dificuldade ali pra ajeitar as coisas. Deu. Toque de cabeça. Pegou mal. Essa não precisa nem uma mal dizer. E o juiz marcou falta de bola. Ô, juiz, que gosta de apitar. Temperatura aí na casa dos 15, pra 14 graus. Faz um cruzinho. Chega de cenário exagerado. Aí você tá vendo a foto em cima de... Que joguinho dele. Alguns aplausos. Algumas vaias. Se dividindo o torcedor. Toque de cabeça. Sai tocando, não rifa a bola, que é importante. Ele faz o toque de lado. Aí 30 minutos. Alguns aplausos. Algumas vaias. Se dividindo o torcedor. Numa posição excepcional. Pra quem bate com o jeito. Chegou de carrinho. Tira a ajuda. Tira a ajuda. Tira a ajuda. Já viu uma ponta. Sai tocando de lado. Pra tirar de cabeça. Ele faz o toque de lado. Aí vem o cruzamento e a torcida não para de gritar. Olha a chance. Olha o gol. O árbitro marca a falta. Numa posição excepcional. Pra quem bate com o jeito. O tempo vai passando. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Casa grande. O jogo deu a impressão. Pra rasgar, pra definir. Você mesmo disse que nos outros jogos fez gol no início. Agora, apesar da posse de bola ser muito maior, o jogo é difícil, né? O jogo é difícil. A posse de bola é lateral, né? Então joga muito bola pros lados. Por isso que tem a posse de bola. Também não correu risco algum. Também não criou. Começa mais atrás. Final do primeiro tempo. Aí a imagem geral do estádio da nova arena. Bom, estamos já ao vivo. Quem sabe ter mais comemoração daqui a pouco no segundo tempo. Louva, gente. Se liga em você. Porra, autoriza o árbitro. Requece o jogo. São os primeiros movimentos neste segundo tempo. Foi e rasgou. Rasgou e tomou. É mais fácil de prender e marcar esse tipo de falta corretamente. Tem que deixar correr e depois não conseguir segurar o jogo. E foi o árbitro. Foi fácil. É lábito. É lábito. Chegou de carrinho. Dar vinho na ponta. E a tentativa de toque de bola. Por segurança, ele começa lá atrás. Se abriu na ponta. Toca pra frente. De qualquer maneira, chegou rasgando por ali. O gol é no fio. O gol é no fio. Vai pra pressão total. É um time de muita personalidade. Partiu, carregou. Marcação por cima dele. Lido no fio. O gol é no fio. Mostra a tranquilidade, mostra a personalidade Toque de cabeça, GOOOOOOOL O jogo aéreo subiu, livre absolutamente soldo Beteu a cabeça na bola Repetição do gol, mas como pegou bonito de pé na esquerda O cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols Pra pegar desse jeito, casa É, precisa se posicionar bem, ele se posicionou Olha, o jogo vai ser outro, vai ser pra lá e pra cá e haja coração, amigo É um grande time, grande vitória O jogo vem chegando Mais um toque Mais um toque O jogo vem tocando bola O jogo vem tocando bola Por segurança ele começa lá atrás O corte foi feito Já já nós vamos chegar aos 30 minutos desse segundo tempo São sete jogadores na marcação O corte foi feito pela Liga 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 Toque de cabeça E abriu na ponta Graja o coração Graja o coração Por segurança ele começa lá atrás E aí sai tocando Partiu, carregou Marcação dura em cima dele Ele faz o toque de lado Fez o toque, recebeu de volta Ele abriu o doze, tentou o toque Aquele cabeça E atacante de raça Forcida que canta e clica O nosso homem verde Quem sabe ser brasileiro Começa mais atrás Ele faz o toque de lado Abrega, apoia O corte foi feito E ganha por 1 a 0 Já podia até ter feito mais Mas a grande superava Tanta gente na defesa Talvez eu toque E aí E aí E aí Obrigado.